Então, olha, e entramos na semana do dia das crianças e o PROCON estadual realizou uma pesquisa para evitar que os consumidores caem em algum golpe, ou seja, comprem produtos sem o selo de qualidade, sem, né, vamos ver aqui a matéria com ela, Thaís Aureliano, está ao vivo, boa noite, é com você, Thaís. Oi, Vinícius, boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui ao vivo no Rota da Notícia. Essa pesquisa do PROCON estadual foi realizada nos dias 1 e 2 deste mês de outubro e realmente chama muito a atenção essa pesquisa de preço, porque tem brinquedo que tem variação de mais de R$ 100,00, mais de 100% também em outros brinquedos, ou seja, no lugar de levar, um, né, você levar dois, na verdade, você leva só um para casa. Foram analisados estabelecimentos tanto aqui de João Pessoa como também no município de Cabedelo. E sobre esse trabalho eu converso agora com a Kessy Leliana, que está à frente do PROCON Paraíba. Muito obrigada pela sua participação. É interessante que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes que sempre tem pesquisas de preço, de produtos de época, mas quando chega a pesquisa de preço do dia das crianças, os brinquedos chamam muita atenção essa diferença de preço, não é isso? Boa noite. Boa noite, Thais. Exatamente. E os consumidores precisam ficar atentos que nós estamos tratando do mesmo produto. Então existe o preço diferenciado entre estabelecimentos e o consumidor atenta a pesquisas, aquele consumidor que ele possa pesquisar também no aplicativo Preço da Hora, ele vai poder economizar. Como você bem colocou, com o preço de um produto, você pode levar dois. E aí o consumidor ficar atento também àquelas compras virtuais, que, por exemplo, aquelas compras pela internet, na qual ele deve verificar se o site é seguro, se tem um cadeado de segurança, verificar a opinião de outros consumidores, verificar se aquele produto chegou para aquele consumidor, o tempo que ele vai levar para chegar, para que a criança não fique frustrada, qual é o valor daquele produto anexado ao valor do frete. Então são algumas dicas, porque às vezes na loja virtual, ela é bem mais em conta do que na loja física. Então o PROCON realiza uma série de pesquisas, tanto presenciais como virtuais, no intuito de orientar os consumidores dos preços médios praticados no mercado. Lembrando, é um produto durável, então tem a garantia mínima legal, que é aquela de 90 dias, onde o consumidor que tem algum problema, ele pode buscar o órgão de proteção e defesa do consumidor. E para isso, é necessário que ele solicite a nota fiscal. E quando ele for fazer compras fora do estabelecimento, que ele printe toda a transação. Para caso venha a dar algum problema, ele possa se socorrer de um órgão de defesa do consumidor. E se for para a gente tirar essas dúvidas, também de forma virtual, o PROCON tem esse tipo de serviço, não só para fazer denúncia, mas também para pegar algum tipo de informação, para poder garantir que essa compra vai ser segura. Isso é possível hoje no PROCON estadual? Sim, o PROCON do Estado, ele tem o WhatsApp 986188330. Ele tem o 151, na qual o consumidor pode ligar de celular sem nenhum problema. E nós tiramos dúvidas, abrimos reclamações, damos orientações aos consumidores. Além do nosso site, procon.pb.gov.br, na qual, além das pesquisas de preços, nós temos dicas de segurança para que o consumidor, por exemplo, evite de comprar que não seja no cartão. Ele evite quando o preço estiver muito abaixo de mercado. Já é um indício de fraude. Ou seja, são algumas dúvidas ou algumas dicas que o PROCON sempre orienta os consumidores, porque se ele estiver desavisado, se ele não estiver orientado, ele vai poder cair num golpe. É verdade. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Vinícius, é com você. É legal, né? Essa dica importante aí do PROCON estadual. Agora nós vamos para a central de polícia, hoje, cidade da...